A professora Helena tá tão tristonha. Professora, acho que você não tá assim porque tá apaixonada. E o Daniel já sacou tudo. Acho que na verdade você tá assim por causa da Valéria. Mas ela sabe muito bem o que precisa ser feito. Filha. Nesta quarta, meio-dia. Olha quem tá aqui. Eu não quero saber quem é, mãe. Eu nunca mais quero ver ninguém. Pode ir embora. Bom, talvez essa você queira. Carrossel. Carrossel.